Bom dia a todos, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Saudar aí todas as assessorias, deputada Verônica. Vamos à reunião ordinária, conforme edital de convocação. O item número 1 são as questões de ordem e o item 1 é emendas de plenário ao projeto de lei 1645 de autoria da comissão parlamentar de inquérito, instituída pela resolução número 05 de 2019, em que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a constituir comissões temáticas. O parecer do deputado, deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. A questão de ordem é porque o parecer foi dado sobre o projeto enquanto deveria ter sido dado sobre as emendas, então é para fazer essa correção. Na verdade, saiu publicado que o parecer era sobre o projeto, mas não é sobre o projeto, o parecer é sobre as emendas. Mas, afinal, ele dá o parecer uma a uma as emendas? Não. Vai ter que voltar, então. Tem que retornar. Tem que retornar. Então, é só para chamar os trabalhos à ordem e retomar a pauta. Então, é nesse sentido, a gente não precisa nem deliberar nada, é só o retorno, um comunicado de retorno e reincluir na discussão, no processo de discussão, para que possa efetivamente ser dado o parecer sobre as emendas e não sobre o PL. Então, dito isso, está superada a questão e retomada a discussão sobre a matéria. Ficou um compromisso de trazer a pauta tão logo aí, por se tratar de uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, é sempre de bom alvitre que a gente dê a celeridade necessária. Item número 2, agora já as emendas de plenário. Trata-se de emendas de plenário ao projeto de lei 5.312 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a Lei Estadual 8.355, de 1º de abril de 2019, que dispõe sobre o direito de amamentar durante a realização de concursos públicos e estaduais e dá outras providências. O parecer é prejudicada a emenda número 1 pela aprovação da emenda da CCJ, favorável à emenda número 2. Esse é o parecer. A emenda número 2 é uma emenda aditiva da lavra do deputado Luiz Paulo. E a emenda número 1 foi prejudicada por conta da aprovação da emenda da CCJ, que foi no mesmo teor. Então, nesse sentido, é o parecer em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Presidente, eu concordo plenamente com o voto, porque é muito melhor ser o período de amamentação, sem definir prazo. Porque hoje é muito comum, para quem adota como amamentação ser alimentação sadia, você ter crianças de 2, 3 anos que continuam sendo amamentadas. Então, a redação está bem melhor, como o senhor está propondo no parecer. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprová-las. Item 3 da pauta são as emendas de plenário ao PL 3827 de 21, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro, que autoriza a criação de abrigos para mulheres em cumprimento de pena restritiva de direitos, na forma em que menciona. Para o parecer, deputado Fred Pacheco. Bom dia, presidente. O meu parecer é favorável às emendas números 1, 7 e 9 e 10. Encontraram as emendas número 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu elogio o projeto do deputado Valdeque e concordo também com o parecer do deputado Fred Pacheco. Só ia sugerir, deputado Fred Pacheco, aquela norma da CCJ, o artigo 4º tem a tal fonte genérica de custeio. E a gente teve essa decisão, presidente Amorim, de tirar a fonte genérica de custeio. Está aí no artigo 4º. Era só para acrescentar no relatório do deputado Fred Pacheco. Mas tudo bem, ele pode fazer uma subemenda qualquer e suprimir o artigo 4º. Concordo com a decisão, com a sugestão, deputado Mink. Acolhido. Então, não havendo o que queira discutir, em votação, parecer recém retificado pelo deputado Fred Pacheco, acolhendo a sugestão do deputado Carlos Mink. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, emendas de plenário ao PL 1753 de 19, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue. em todas as competições esportivas e eventos culturais, bem como em clubes de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves foi favorável às emendas. Tem discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Também como fiel fiscal das determinações da CCJ, o artigo 4º, Luiz Paulo sempre bate nessa tecla. O Poder Executivo regulamentará. A gente resolveu tirar de tudo, porque ele sempre pode regulamentar onde quiser. A gente já tinha decidido na CCJ que não teria, a partir de uma sugestão do Luiz Paulo, acatada por todos. Eu até ontem, deputado Amorim, a V. Exª não estava naquele momento. Com dificuldade ali no plenário. Eu estava online com dificuldade. Aqui dificuldade, cara. O negócio caiu, voltava, não deixava, voltava. Mas ela vem no final, sim. A CCJ aprovou um parecer acolhendo uma emenda, dizendo que o Executivo ia regulamentar a presente lei. Aí eu provoquei o deputado Fernando Amorim para entrar em litígio com a deputada Milena, porque o plenário e a CCJ têm que falar a mesma língua. Muito bom. Bom, então a minha sugestão é suprimir o 4º por essa razão, a regulamentação. Deputado Mink, V. Exª pode ser, então, designado o novo relator? Mas já pode aprovar. Já aprova com esse novo relatório, incorporando isso aí. Então, designado o deputado Carlos Mink, relator da matéria, em substituição ao deputado Felipe Raves. Bom dia, deputado Delaroyle. Para suprimir a regulamentação. Então, mantém o parecer suprimindo a regulamentação. Está claro? Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Item número 5 da pauta. Emendas de plenário ao PL 2765 de 17, de autoria do deputado Atila Nunes. Altera a lei estadual 3.433, de 30 de junho de 2000, para criar diretrizes para o programa estadual de prevenção e tratamento da obesidade e doenças correlatas, na forma que mencione. Para parecer, deputada Verônica Lima. Aqui foram emendas de plenário. O nosso parecer foi favorável à emenda 1, entendendo que a emenda primora o projeto, e contrário à emenda número 2, porque a gente entende que ela descaracteriza um dos objetivos do projeto. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 6, emendas de plenário ao PL 223, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 2010, e inclui o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, de estadual da pessoa com deficiência mental ou intelectual. Para parecer, deputada Verônica Lima. Bom, aqui também foram emendas, algumas inclusive do próprio autor do projeto, Então, parecer favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 3, favorável, com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 4, favorável, com subemenda à emenda número 5. O próprio autor fez aqui menção à questão física, sensorial, Então, por isso que a gente fez aqui de maneira aglutinativa. Perfeito. Então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 7 da pauta é trazendo os projetos da pauta extraordinária da semana passada, que acabaram não sendo apreciados, nós incorporamos a pauta ordinária dessa semana. Trata-se do item 7, projeto de lei 38.56 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que cria o auxílio financeiro para aquisição de armas de fogo por mulheres vítimas de violência na forma da lei federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, lei Maria da Penha e da outras providências. O parecer foi pela constitucionalidade em discussão. Presidente, eu vou pedir vista também. Eu quero saber se a lei Maria da Penha realmente propõe isso. Na verdade, o que ele faz menção à lei Maria da Penha é para delimitar o rol de mulheres que estaria sujeita ao que ele está dispondo aqui na legislação. Sim, querido. Presidente, só para a informação. Mas isso não deixa de ser um incentivo fiscal. Concordo, concordo. Na verdade, não é um incentivo na compra. Ele cria uma linha e aí quer vincular, é um benefício que ele quer vincular, salvo enganar a AGE Rio, a exemplo do que aconteceu com o táxi e outras categorias. Mas, de fato, há uma discussão ali e uma dúvida, inclusive, e o pedido de vista é muito bem-vindo, sobre a questão da despesa continuada em caráter superior a dois anos. Presidente, eu queria vistas também. Só para rapidamente dizer por que eu também pedi vistas, é por argumento diferente desse do deputado Luiz Paulo. Eu não vou aprofundar, porque pedi vista, isso não vai discutir. Mas só para informar a todos, é a questão da Lei Federal 10.826, que estabelece as condições para aquisição, etc. E essa, do meu ponto de vista, não estaria incluída. A outra questão também... Não, mas são mulheres que estejam aptas a adquirirem na forma da legislação federal. Bom, mas é a competência para a concessão. Em soma, eu vou discutir isso com vista dos artigos 15 e 16, também, do decreto regulamentador. E também vou discutir, presidente Amorim, uma decisão do STF sobre dispêndio financeiro em regime de recuperação fiscal. e com custos para a administração estadual. Mas tudo bem, isso a gente vai discutir, depois a gente traz mais fundamentado quando voltar à pauta. Deputada Verônica. Presidente, eu queria pedir vistas também, não sei se pelos mesmos motivos dos outros colegas, mas a gente apresentou uma série de legislações à época em que eu fui vereadora lá em Niterói, e uma lei que foi uma lei muito assertiva, que foi o Diretrizes para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência. Então, essa questão da violência contra as mulheres precisa ser combatida em todas as dimensões. Mas, assim, aqui talvez não seja, não é certamente o lugar ideal para fazer esse debate, mas eu pedi vistas para poder entender de que forma o acesso à arma de fogo vai ajudar as mulheres a combater a violência a qual elas são submetidas. Mas, por isso que eu estou pedindo vistas também em conjunto. Uma das razões do autor é em relação à legítima defesa. Mas, de qualquer forma, o pedido de vista é deferido para o deputado Luiz Paulo, deputado Mink e deputada Verônica. Item 8 da pauta. Projeto de lei número 5829 de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a assistência à saúde da mulher encarcerada e da adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, gestantes ou puérperas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto retorna da sessão do plenário para análise de possível prejudicabilidade. Ele tinha ido a plenário em março, dia 28 de março, e, num parecer verbal, houve um pedido de retorno à CCJ para análise de uma eventual prejudicabilidade em razão da Lei nº 9.934, de 15 de dezembro de 1922. O parecer é da deputada Verônica. Não é meu? Não, não é meu. Então, ratificando aqui, o projeto foi à pauta, e aí, na sessão, houve ali uma indicativa de que poderia haver prejudicabilidade. Então, eu estou dando o parecer pela prejudicabilidade em função da Lei nº 9.934, de 15 de dezembro de 1922. Esse é o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto vai arquivo. Projeto de Lei nº 1391, de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre organizadores de grandes eventos relacionados ao Carnaval, a proceder à instalação de técnicas, painéis e equipamentos afins para a acessibilidade das pessoas com deficiência, PCD. O parecer é pela constitucionalidade, com emenda para suprimir o artigo 4º, que é o Poder Executivo regulamentará a presente lei. cumprindo uma súmula nossa aqui da CCJ, mas o parecer é pela constitucionalidade, apenas com essa supressão. E até pleonasmo, não é, presidente? Porque o deputado Fred Pacheco, como foi verificado antes em plenário, ele produz os projetos de lei inspirados pelo Espírito Santo. Então não há nenhuma necessidade de regulamentar nada. Confesso, fazendo uma pequena discussão, eu tenho orado a Deus para que Ele possa, inclusive, lhe dar essa possibilidade de ter esse acesso rápido também ao Espírito Santo. Bom, ontem. Eu adesejo... Conte com a minha intercessão. Eu adesejo, porque até agora eu só consegui me ligar ao Airá, mas gostaria de chegar ao Espírito Santo, mas com o Airá a gente chega. Bem, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão... Desculpa, presidente. Desculpa, deputado Fred Pacheco para discutir. Só para agradecer, de fato, a apresentação desse projeto e dizer que cada vez mais temos a necessidade de ter, em eventos como esse, de grande porte, carnaval, enfim, que é uma festa absolutamente popular e que, inclusiva na sua essência, porque é o maior espetáculo da Terra, e seria um contrassenso dizer que as pessoas com deficiência não consigam participar em plenitude daquilo que é, de fato, o maior espetáculo da Terra. Então, esse projeto de lei visa fazer, de fato, esta inclusão e propiciar às pessoas com deficiência esta capacidade de experimentar em toda a sua amplitude este que é, de fato, um dos grandes eventos, um dos maiores eventos que o Brasil propõe. Muito obrigado. Deputado Mourinho, veja a V. Exª como eu tenho razão. Sempre tem. Se a gente ler o texto do deputado Fred Pacheco, ele propõe botar esses implementos justíssimos no Carnaval e cita especificamente o Carnaval da Marquês de Sapucaí. É o único que ele explicitou. E eu estou absolutamente preocupado, porque ele tem essas intuições pré-monitórias, já está passando o Marquês de Sapucaí para o Estado, porque ele não poderia legislar o seu município. Então, eu fico muito preocupado com o veto ao seu projeto de lei puder ser aqui derrubado, porque Fred Pacheco está dizendo. Mas eu não vou criar problema, não. Vamos deixar correr. Marquês de Sapucaí. Bem, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 10 da pauta. Projeto de lei 1895 de 23, de autoridade do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 1941, de 30 de dezembro de 91. Parecer é pela legalidade em discussão. Não havendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 11 da pauta. Projeto de lei 1898 de 2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que dispõe sobre a aplicação de multa administrativa nos casos de fraude em concursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir, deputado Carlos Minha. Presidente, eu ia propor e consultar a vossa excelência. Quem é o relator, hein? Sou eu. Ah, tá. Há um projeto de lei, por coincidência de vossa autoria, que é o 5423, que é a lei geral do concurso público do Rio de Janeiro, que tem 100 artigos. É um compilado de todas essas duas. A minha pergunta é assim, tendo uma lei geral de 100 artigos sobre o concurso público, a gente vai fazer uma que é multa administrativa no caso de fraude, isso daí já está coberto em um dos 100 artigos. Então, a minha sugestão é que seja apensado, apensado ou... Anexado. Anexado. Ao P.E. de 54 de 2023, eu imagino que o relator só não falou isso para não parecer que ele estava legislando em causa própria. Mas o certo é anexar mesmo, porque o outro é um geral de 100 artigos. Esse é um aspecto. Essa é a minha sugestão. Vossa Excelência pode... Pode pedir vista desse projeto? Posso. Por essa sugestão, até por lealdade ao deputado Elton. Eu concordo 100% com Vossa Excelência. Porque aí cada um vai fazer. O concurso público não pode colar. E fico à vontade de Vossa Excelência ter sido... O concurso público não pode não sei quanto. Mas tem um que já tem 100 artigos sobre isso tudo. A gente sempre deve fortalecer. Eu concordo, presidente Amorim, em pedir vista. E digo que também é uma resolução da CCJ, quando tem uma lei muito mais ampla, aqueles muito detalhados, que senão vai ter uma muito ampla e 50 picotadas sobre pequenos aspectos. mas eu peço vista. E eu reincluo na semana que vem, até por lealdade lá com o deputado Elton. E já digo que o parecer vai ser pela anexação. Eu concordo, eu concordo. É só para dar tempo aí de fazer um gesto diplomático com o deputado Elton, de falar para ele que não foi atropelo, entendeu? É uma emenda diplomática. É, é isso. Então, retirado de pauta com vista, mas já fico compromisso de trazer a próxima... a próxima sessão. E já antecipo o meu voto, que será favorável ao relatório do novo relator designado, deputado Carlos Mink. Bem, vamos ao item 12 da pauta. É o PL 2762, de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da Constituição. O parecer é pela legalidade. Na realidade, ele não fala exatamente qual é a Constituição. Na justificativa, fala que é federal. Eu vou fazer aqui, extremalizar a ordem, para dar um parecer pela legalidade com emenda, só para incluir e deixar claro o que é o parecer pela Constituição. Só botando aqui, Constituição Federal. E mudando também. Então, é com emendas, porque altera a emenda e altera o artigo 2º da lei, do PL. Pode ser? Então, o parecer é pela legalidade com emendas. É em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Tem votação, senhores que aprovam. Permaneçam como estão. Aprovado. Item 13 da pauta. PL 2392 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui o Programa de Liberdade Econômica RJ e cria o Prêmio Liberdade Econômica RJ destinado aos municípios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 14 da pauta. Projeto de lei 3095. O trecho só já votou? Votei, mas posso chamar os trabalhadores do TED. Estava na discussão. Não, eu queria fazer um... O quê? Mas eu queria fazer um breve comentário. Evidentemente, o projeto do deputado Amorim, que é a relatoria do Fred Pacheco, tem todo o mérito, porque ele quer estabelecer um programa de liberdade econômica e criar o Prêmio Liberdade Econômica. E o parecer do Fred Pacheco foi pela constitucionalidade das com emendas. Eu, como sou um social-democrata, com viés estatizante, vou votar favorável. Mas queria realçar que ontem, na CCJ, o deputado Rodrigo Amorim votou contra a liberdade econômica, porque não permitiu que os setores empresariais participassem do conselho gestor. E os pseudo-socialistas, no qual eu me incluo, votaram para que fosse incluído. É só para mostrar uma contradição. Eu, inclusive, fui lá na tribuna dizer que eu estava perplexo da direita ter tirado um empresariado e da esquerda ter tentado reincluir um empresariado. Afinal de contas, uma esquerda pró-burguesia e uma direita avessa à burguesia empreendedora. Como o antitecnocrata que sou, eu sou contra o fundo, mas, havendo o fundo, tem que gastar. E, tendo que gastar, quanto menos burocracia, melhor. Então, foi nesse sentido o meu voto. Serenidade da pauta. Foi um voto de cunho capitalista. Desburocratização. Mas, se eu verificar, no conselho gestor, naquele projeto, tudo é aprovado por maioria absoluta. Maioria absoluta, 50% mais um. Isso, se eu contar os membros do conselho gestor, o governo tem ampla maioria. Na verdade, é só para dar direito à voz, vota, etc., mas jamais o segmento empresarial decidirá o investimento. Só o comentário. Eu não entrei num negócio de direita e esquerda, não. Eu só falei da burguesia e proletariado. Eu fui nessa linha. Na burguesia, no conceito... Não, de tecnocracia e procapitalismo. Não, na burguesia, no sentido filosófico-conceitual. Certo. Donos da produção. A burguesia é quem mantém o poder da produção. Certíssimo. Bem, então, retomando aqui o 13, encerrada a discussão. Em votação, se eu acho que aprovam a permissão como estão, aprovado. Agradeço o relator e os votos. 14 da pauta. PL 395 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que implementa a utilização de hidrogômetro ou salivômetro nas blitz da lei seca no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Eu parecer, presidente, pela constitucionalidade, já saudando a iniciativa, dizendo que é mais uma iniciativa para conter cada vez mais a disseminação das drogas. Então, é mais uma maneira de conter e prevenir que, de fato, aconteçam e ocorram acidentes, por exemplo, face a qualquer utilização de droga indevida. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Bink. Presidente, eu levanto duas questões diferentes para análise do relator e de vossa própria, até como autor do projeto. A primeira é da natureza da proposição. Verifico aqui, que foi aprovada, inclusive, com o meu voto, o Estatuto das Blitz. Vossa Excelência é um dos coautores com o Felipe Pobel e com o Alan Lopes. É uma indicação legislativa. É uma indicação legislativa, mas muito ampla, com vários artigos. Eu me lembro que até, quando a Vossa Excelência estava preparando, como eu tenho uma lei da Blitz Inteligente, até discutir com a Vossa Excelência para incorporar. Mas, por uma série de razões que eu concordo, os autores mesmo concordaram em transformar em indicação legislativa. E é muito mais amplo do que esse, porque é o Estatuto, como é que é? O Estatuto das Blitz. Tem vários capítulos de segurança, fiscalização, procedimento nas ações, etc. Então, a minha primeira pergunta é se isso também... Há exemplo do Estatuto das Blitz, que é até muito mais amplo, indicação, se isso também não deveria ser uma indicação. Esse é o primeiro questionamento que eu coloco para todos, especialmente para o deputado Fred Pacheco, relator, e para a Vossa Excelência, autora. Agora, tem uma segunda questão, que, de alguma maneira, se combina com a primeira, que é o seguinte. O artigo 165 do CTB já prevê dirigir veículos sob influência de substância psicoativa. Determina várias coisas. Agora, no uso dos equipamentos, precisa ser regulamentado pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Hoje, a resolução do CONTRAN, que é 432 de 2013, prevê apenas aqueles do bafômetro. Ou seja, é a que está regulamentada pelo CONTRAN. Então, entendo eu que o drogômetro proposto no projeto, que tem razão de ser, porque a lei geral fala de todas as substâncias e não de apenas uma, mas tem uma regulamentada nacionalmente. Essas outras que Vossa Excelência propôs, o salivômetro e outras, que poderão ser incorporadas, terão que ser regulamentadas também, até para valerem para todo o país. Então, são as duas questões que eu levanto. E as duas apontam no mesmo sentido, de ser uma indicação, assim como o da Blitz, que é até muito mais ampla. Era essa a consideração que eu queria colocar. Não, pertinente das considerações. Eu queria fazer também a consideração. Estou me escrevendo aqui para a discussão, até num diálogo aqui com o deputado Carlos Mink. Pertinente, na verdade, o que ensejou a questão do estatuto da Blitz, das Blitz, foi algo que a gente conversou muito, inclusive, muito com o deputado Luiz Paulo, que talvez seja o maior autor de leis, já em vigência, sobre a questão relacionada, sobretudo à operação do Detran, propriamente dito, inclusive, é de autoria do deputado Luiz Paulo, o fim daquelas mal-sinadas vistorias do Detran, estabelecendo algo na legislação estadual, que já era algo previsto na legislação federal, que é de liberar o indivíduo que tem um pequeno problema no veículo que pode ser passível de resolução fácil. Então, libera o indivíduo, dá um estipulo, um prazo para que ele retorne com o problema resolvido, e aí, se for pego novamente... Presidente, rapidamente, eu só não vou abrir discussão, muito menos com vossa excelência, menos ainda com o deputado Luiz Paulo, meu eterno aliado, mas só para dizer que o malfadado autor da lei da vistoria é esse que vos falo, depois de algum dia... O intuito de vossa excelência tinha uma razão ambiental. É verdade. Perfeito e legítimo. Absolutamente legítimo. Agora, a questão é que acabou virando um caça-níquo... Um caça-níquo ambiental, é verdade. Infelizmente... A única coisa que não se avaliava era a poluição, infelizmente. Infelizmente, é verdade. Inclusive, qualquer procedimento nessa casa que vise reestabelecer, inclusive com dureza, qualquer procedimento de vistoria ambiental de poluente, eu sou o primeiro a votar favorável. Mas, infelizmente, o que houve foi um caça-níquo instituído no estado do Rio de Janeiro por alguns anos. Então, a gente acabou se deparando, numa comissão especial instituída nessa casa, com problemas ali dos reboques, de equívoco na operação e tudo mais. A ideia da indicação legislativa, deputado Mink, é porque a gente fez um estudo de compilar toda a legislação estadual, inclusive leis de vossa excelência e projetos de vossa excelência. Alguns desses projetos eram de competência originária do governador. E aí a gente não poderia apresentar o estatuto porque esbarraria em algum momento na competência originária dele. Não é esse caso e não é o caso das leis de vossa excelência, mas outros casos. E aí resolvemos colocar tudo num texto só e fazer uma indicação para que venha a mensagem do governo já resolvendo o problema do vício de origem. Então, nesse aspecto, o que se pretende com essa lei não é afrontar a competência do governador porque qualquer deputado pode estabelecer critérios dentro de um programa ou uma operação que já exista no âmbito do governo do estado. É o que aconteceu no Paraná, é o que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Agora, sob o ponto de vista da regulamentação do CONTRAN, o CTB já faz a previsão genérica de que substâncias psicotrópicas não podem ser consumidas, independente de ser crime ou não, muito ao largo dessa discussão, mas não podem ser discutidas porque influencia na capacidade do condutor. Ponto. Sob o ponto de vista da regulamentação do CONTRAN, a PRF já utiliza nas suas operações esse tipo de procedimento, muito embora não tenha uma regulamentação objetiva do CONTRAN. Então, o que se pretende é instituir por lei que as operações que já existem no Rio de Janeiro já são um programa consagrado no estado do Rio, que são as operações de lei seca, já tem toda a capacidade instalada, já está tudo pronto, não há nenhum incremento financeiro nisso, apenas para incluir mais um item a ser verificado. Agora, obviamente que o Poder Executivo que vai regulamentar como fará, se fará uma portaria exclusiva do órgão de trânsito do estado ou se vai aguardar o CONTRAN, se vai utilizar da PRF, como vai ser o critério, qual vai ser a dosagem aceitada, é uma questão técnica que não nos cabe. O intuito aqui é só incluir mais um item que na Semana Nacional de Trânsito foi dito que é um agravante de acidentes e tudo mais. É nesse sentido a ideia da lei. Só para concluir o nosso diálogo, presidente Amorim, eu, obviamente, não vou votar contra isso, porque eu vejo que há previsão legal em relação a tudo o que altera a percepção do autorismo. No próprio CTB. Agora, não impede que no plenário haja uma emenda do seguinte tipo, que a sua operacionalização depende da efetiva homologação pela Secretaria Nacional de Trânsito. Vossa Excelência pode, inclusive, como legislador, determinar por emenda qual será o modelo de especificação ou quem caberá a regulamentação. Se aguarda o ente nacional, se delega ao DETRAN, o DETRAN ou a competência, é passivo de... Perfeito. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer que é constitucional isso, meu amado. Eu me inscrevi. Deputado Luz Paulo. Olha só. Quando Vossa Excelência presidiu um coletivo de atuação na rua contra a máfia dos reboques... Foi o deputado Alain. Eu era um coadjuvante. Não, eu sou o que presidiu. Não só o deputado Alain, não, o deputado Felipe Paul Bell também. Esses os atores principais, porque também tinham os atores coadjuvantes. Isso gerou uma grande polêmica, no meu entendimento, positiva, porque é um fato que existe nesse Estado a máfia dos reboques, que não tem nenhuma intenção de disciplinar o trânsito e apenas arrecadar. E, muitas vezes, de forma absolutamente irregular. Bom, no auge dessas discussões, o governador veio a público e deu a ideia de regulamentar as blitzes nesse Estado, que Vossas Excelências acordaram. O tempo passou, isso foi em 1922. 1922, não minto, foi em 1923. O tempo passou, não veio nenhuma mensagem para essa casa. Vossas Excelências propuseram uma indicação legislativa. Também ainda foi, salvo erro de memória, em 1923. Nós estamos terminando o mês de março de 1924. Isso saiu da pauta do Executivo. Ele não é obrigado a mandar, mas ele publicamente disse que ia mandar, e não mandou. Olha, então, quando o senhor propõe essa questão de medir os efeitos do dado nosso, além do álcool, de qualquer tipo de droga, eu vejo o deputado Carlos Mink como positivo. porque se o outro lado não age, tem o parlamento que agir. E, gostemos ou não, a lei seca já poupou milhares de vidas nesse Estado. Eu sou um fã. Milhares de vidas. Continuo. Ter um medidor de outros tipos de droga não é coisa fácil. porque, veja só, um cidadão, se tomar um, chutar aqui o mais popular de todos, um Rivotril de 0,25, apesar da bula dizer que não se recomenda operar máquinas, dirigir, etc., possivelmente não vai acontecer nada. Mas, se ele tomar seis Rivotril de 0,25, possivelmente ele vai ficar meio leso, sem condições de responder corretamente o volante. Estou falando do Rivotril, droga oficial, mas pode ser Rivotril, Lexotran, frontal, pode ser o diabo. Se estiver misturado com álcool, pode cortar o efeito ou potencializar. Como é que você regulamenta isso tudo? É difícil. Tem que ser aos passos. Ainda tem coisa pior. Cidadão que fica uma noite sem dormir e pega o volante, possivelmente se ele fizer um teste de medir saliva ou qualquer respiração, medir até sangue, vai ser aprovado. Ele não tem condições nenhuma de dirigir, porque a qualquer momento ele pode cochilar o volante. Então, acho que a gente tem que avançar, tem que fazer a provocação. Então, nesse sentido, se o governador resolver, ele vete, mas mande uma proposta mais ampla, mais fundamental. Eu acho que tem coisas que, se não for provocada politicamente, acabam não acontecendo. Então, é só dizer que eu concordo de avançar. Vossa Excelência, me perdi uma parte só para completar a fala de Vossa Excelência, sem querer alongar a discussão, mas eu até conversei com o deputado Alain essa semana, que cobrava do Poder Executivo o envio da mensagem. E aí é um exercício que a gente pode fazer, os nossos gabinetes, no sentido de, daquela indicação legislativa, que Vossa Excelência participou e foi o relator no plenário, no Tiradentes, abriu mão de duas emendas de Vossa Excelência para poder o projeto fluir. já convidando, intimando Vossa Excelência a ser o autor conosco, para que a gente possa fazer um estudo ali do que é competência, porque, na verdade, virou indicação, porque algumas matérias eram de competência exclusiva do Executivo. De repente, se a gente tira uma matéria ou outra que seja de competência... Apresenta competência. É, tira, sei lá, corta 20%, mas apresenta 80%. Porque eu acho que é essa proporção, mais ou menos. E apresenta um projeto impositivo. Então, se a gente puder fazer esse exercício, pelo menos vira lei. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Saudar o deputado Vinícius Cosolino, deputado Flávio Serafini. Passo ao item 15 da pauta, projeto de lei 1468 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre obrigatoriedade de aviso sonoro e cronômetro nas plataformas de metrô e trem, com alerta e orientação aos usuários sobre o fechamento das portas. O parecer do deputado Felipinho Raves, que eu estou lendo aqui, é pela constitucionalidade em discussão, incluo para discutir rapidamente, que motivou esse PL. Foi uma conversa com a AG Transp e o relato, eu que moro na rua da estação final do metrô da Uruguai. A estação do metrô é 200 metros da minha casa, menos de 200 metros da minha casa, e eu sou um usuário do metrô habitualmente. E é comum ver as pessoas sendo trancadas, fechadas nas portas, às vezes senhoras e tal. Existe esse dispositivo, que é um dispositivo extremamente barato, não causa um impacto tão intenso na concessão, porque é a instalação de um cronômetro de porta e um aviso sonoro, para que possa alertar do cara não ser esmagado pela porta. Então, é nesse sentido do que foi a fundamentação da apresentação do PL. Em discussão. Presidente. Deputado Carlos Mink. Não, a observação só. O projeto, obviamente, é muito bom. A dúvida é, no artigo 4º, que o vossa excelência estabelece a multa, não deveria ser o FIR? Perfeito. Seria só apenas converter 100 mil reais, quantas o FIR são? Se o vossa excelência aceitar mais uma vez a incumbência de se tornar o relator, pedir a vossa excelência para designar a vossa excelência relator e fazer essa alteração e a vossa excelência apresenta o parecer com a emenda para adequação. É só dividir por 4. É, dividir por 4. Mas aí botar o indexador, De fato, não pode botar o valor... O FIR. Perfeito. Aceito. Então, perfeito. Designar o deputado Carlos Mink relator para fazer o parecer com a emenda, com a personalidade com a emenda para incluir, alterar o artigo 4º. Agora, é só depois apresentar. Encerrada a discussão, em votação, o novo parecer do novo relator do deputado Carlos Mink, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Item 17 da pauta. É o 17? 16 da pauta. É o PL 1865, de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.780, de 31 de março de 20, para criar o programa Mulheres Empoderadas, para fins de proporcionar a qualificação profissional feminina na forma em que menciona. O parecer do deputado Filipinho Raves foi alterado para... Só inconstitucionalidade? Não. O parecer talvez não seja o que esteja na pauta, mas o parecer do deputado Filipinho Raves é pela inconstitucionalidade, transformando em indicação simples. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para o voto divergente. Senhor presidente, estou com um projeto aqui na minha frente. Trata-se de um programa que altera a lei 8.780. Eu não estou verificando aqui, porque eu peguei agora. Se a lei 8.780 foi de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. Mas, ele cria o artigo 4A, um artigo novo, o 4A, que diz que o poder Executivo Estadual poderá, poderá, não é deverá, instituir o programa Mulheres Ponderadas. Depois, no parágrafo 1º, no 2º, no 3º, está sempre lá. O programa deverá priorizar. Deverá priorizar é nada. O Executivo poderá implementar no parágrafo 3º. O programa poderá ainda ofertar. A única coisa que ele diz que é deverá é divulgação. Enfim, e é um programa. Por que tem que transformar um programa em indicação legislativa? Porque, veja só, e se alegar que já existe no Poder Executivo, não é indicação legislativa, tem que ser indicação simples. A indicação legislativa, se o Executivo já pode fazer, não pode ser indicação legislativa, é simples. Mas a proposta dele por aí é simples. Eu deixaria, eu votaria... Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade, enfim. Uma emenda tirando o deverá. O único deverá que tem para botar... E o... Tem coisa no parágrafo, quinto, um deverá para poderá e o programa manterá para... Poderá manter. É o que o deputado Filipinho Ravio sustenta é que o programa já existe. E aí ele se adequou ao que a gente já instituiu na Súmula 6. Mas se o programa existe, ele está prejudicado. É uma indicação. E se ele quer modificar o programa que existe, é uma indicação simples. É um programa. É indicação simples. Ele botou a indicação simples que aí é só... O parecer do deputado Filipinho Ravio é pela inconstitucionalidade transformando em indicação simples. Porque ele alega que o programa já existe e ele está adequando ao que está instituído na Súmula 6. Mas ele está alterando uma lei. Ele está alterando a lei, deputado? Está alterando a lei 8780. É, na verdade, ele está adotando uma tática que é o seguinte. está criando um programa alterando uma lei que não fala sobre o programa. Então, ele pega uma lei que fala de outra questão relacionada à mulher e cria um programa numa lei. Ou seja, eu considero, salvo o melhor juízo com todo o respeito, que é uma técnica legislativa ruim. O certo seria dizer, tirar a referência à lei e dizer apenas que cria esse programa. Seria mais adequado. O deputado Luiz Paulo podia talvez pedir vista para fazer... É possível ter vista? Faz isso, faz um programa simples. 100%. Porque, realmente, é um programa que altera a lei. O presidente Amorim tem razão. Altera a lei por programa? É a chamada voltinha, né? Eu crio um programa, mas altera uma lei. Então, o capo deveria ser outro. E a lei original não fala nada sobre o programa e esse programa já existe com o mesmo nome. da lei original que ele estaria alterando. Até é melhor só criar o programa. Perfeito. Deputado Consolino, desculpa. Deputado Luiz Paulo pediu vista. É, então, porque tem essas nuances e é prudente a vista. Se você deixasse o deputado Finício Consolino falar, depois do curso intensivo de 15 dias que ele fez em Buenos Aires, com as maiores autoridades do judiciário, ele está na ponta da língua. Bem, então, o projeto com vista ao deputado Luiz Paulo. Passo ao 17 da pauta, projetos de relatoria do deputado Delaroli. Trata-se do PL 1474 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei número 8431 de 2019, que dispõe sobre a fixação de percentual de servidoras policiais civis na composição das escalas de plantão das delegacias de atendimento à mulher de antes. Para aparecer, deputado Delaroli. Sr. Presidente, muito bom dia, meu parecer, pela legalidade, já parabenizando a deputada Renata Souza, o projeto dela é muito bom. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovar. Quem sou eu, para não contrariar o deputado Guilherme Delaroli. O item 18 está retirado de pauta a pedido do autor. Mas eu queria comentar, Sr. Presidente. Pois não, deputado Luz Paulo, pela ordem. Sabe, Vossa Excelência, que eu tenho um rol de projetos que toda hora eu oficia o presidente da casa que precisa ir à pauta. Todos eles dizem respeito à melhoria do desempenho do Executivo no que tange as suas receitas públicas, visto que nós estamos quebrados. Em recente reunião, deputado Amorim, não foi a de segunda-feira agora, não. Aquela outra que precedeu, eu cobrei exatamente que viesse à pauta esse projeto da deputada Célia Jordão, por incrível que pareça uma atriz coadjuvante, por incrível que pareça, o deputado Rosenberg Reis. E o que foi dito lá pelo Executivo, estava lá o secretário de Fazenda e o procurador, que teria saído uma nova legislação sobre transação e que eles estavam prontinhos com um projeto. O deputado da Célia Jordão ouve isso do Executivo já há alguns meses e eles não encaminham esse projeto. E tem um transitando aqui na casa. E a ideia que eu estou imaginando foi retirar de pauta para dar vista à Secretaria de Fazenda. a minha ideia seria outra. O projeto continuar e na hora que eu for a pauta a Secretaria de Fazenda mandar, como sempre faz, via Espírito Santo, todas as modificações que ela deseja no projeto. Porque ao retirar de pauta e dar vista para a Fazenda, o Executivo quando não quer ele é extremamente moroso. Aí a Fazenda diz que não foi ouvida a Procuradoria, que não ouviu a Casa Civil e as coisas não acontecem. então eu não estou retirar de pauta, está retirada, não estou contestando a retirar de pauta, eu só estou fazendo esta defesa e tenho certeza que a deputada Sérgio Ardão estivesse aqui faria a mesma defesa porque eu já a vi fazer essa defesa em reunião de colheres de líderes com o presidente Bacelar. Era só o comentário sobre o feito. Perfeito. Então, feito o comentário, vou ao 19 da pauta. É o PL 4106 de 21 de autoria do deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a adoção de medidas para que o Rio Previdência realize operações de empréstimo consignado aos seus segurados consoante o parágrafo 7 do artigo 9 da Emenda Constitucional Federal número 103 de 2019. Deputado Luiz Paulo, vamos dirigir a V. Exª porque o parecer que é de minha autoria é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo no sentido de alterar o dispõe sobre para autorizar tornando o projeto autorizativo. Mas eu discutia com o Fernando aqui enquanto V. Exª fazia o seu pela ordem sobre uma questão da nossa capacidade de impor ao Executivo prazo. E eu tenho uma tendência aqui a rever o meu voto deputado Luiz Paulo porque considero se a gente pode impor prazo para o judiciário por exemplo e aí todas as leis de procedimento aos quais o judiciário deve se submeter inclusive no tocante aos limites de prazo para atender determinada demanda ou provocação é uma legislação que o legislador fez e impõe prazo. Então eu considero que nesses casos em defesa em salvaguarda do contribuinte do consumidor é fundamental que nós possamos impor prazo. Então eu estou queria ouvir vossa excelência na discussão mas estou tendendo a rever o voto pela constitucionalidade simples. Presidente a deputada Verônica Lima é muito jovem não há de lembrar mas quando existia o Estado da Guanabara não sei se no antigo Estado do Rio também existia nós tínhamos o IPEG o IPEG tinha um empréstimo chamado Código 20 saia rapidinho um funcionário evidente saia rapidinho e você descontava em folha de forma parcelada com juros amigáveis não extorsivos então não é novidade nenhuma o que que tem hoje o Estado uma parceria com uma determinada empresa que enche meu saco um dia sim outro também telefona para oferecer empréstimo consignado e telefona para mim por quê? porque telefona para todos os funcionários do Estado e tem a parceria com o Estado se o empréstimo consignado é bom para essa empresa ele seria ainda melhor para capitalizar o Rio Previdência que pode do funcionário cobrar um juro muito mais amigável do que pobre essa empresa você veja o ministro Carlos Lupe mas me permita uma interferência nesse caso o Rio Previdência seria ele faria a transação sim mas não adentraria o fato de não ser no escopo da sua competência não ser uma instituição financeira por exemplo olha só ele não vai ele pode contratar o conveniante olha só ele não por isso que eu fiz alusão ao IPEG o que que era IPEG Instituto de Pensão do Estado da Guanabara o Rio Previdência deriva do IPEG até porque quem era aposentado do IPEG ia para o Rio Previdência eu não falei o IPEG tinha dois tipos de empréstimo tinha inclusive empréstimo para a casa própria mas é só para o funcionário público o objeto é absolutamente aquele não pode qualquer um do povo entrar na verdade ele faz me parece aqui a gente faz na Assembleia também mas faz a título de adiantamento o nome é esse não é uma operação financeira sim a título de adiantamento do que o servidor tem direito o IPEG faz isso nem no IPEG eu confesso a excelência que eu conhecia que o IPEG não são empréstimos vultosos o código 20 era no máximo alguma como x vezes o valor 10 vezes o salário mínimo não é nada vultoso não é empréstimo para as emergências que o cidadão está sujeito está sujeito é bom para o funcionário que vai pagar um juros menor e ajuda a capitalizar o Rio Previmento não é dinheiro dado é desconto em folha é garantia real é garantia real vossa excelência me permite uma parte muito rápido na verdade eu tendo a concordar com vossa excelência em função de dois aspectos o primeiro eu sempre achei um tanto quanto questionável a relação as vezes que o estado tem com empresas privadas que cobram as vezes juros absolutamente extorsivos sobretudo dos idosos dos aposentados servidores aí vai descontando fatias cada vez mais vultuosas dos salários dos aposentados e dos servidores então dizer obtém lucro a partir da folha de pagamento dos servidores vossa excelência tem razão não é necessariamente uma coisa nova inovadora desde muito tempo você tem o estado estabelecendo esse tipo de relação de empréstimo é possível fazê-lo do ponto de vista da legalidade faz-se a lei para ter amparo legal se está fazendo a lei tem amparo legal e do ponto de vista da execução hoje no estado nas mais diversas secretarias na hora de você executar determinadas tarefas onde você não tem no seu corpo técnico concursado você contrata você pode contratar um serviço para executar essa questão dos empréstimos com juros muito menores e tendo algum tipo de capitalização para o próprio estado então agradeço vossa excelência aí eu a parte por isso eu tendo a concordar com o seu raciocínio e parecer além do mais só concluindo deputada deputada se for necessário que o próprio rio previdência faça alguma alteração na sua legislação ele ele o fará mas eu acho que é uma questão absolutamente positiva veja vossa excelência que contradição o IPERJ não pode emprestar dinheiro para o servidor público estadual mas pode fazer a operação dela dando como contra garantia a participação especial que está aí o resultado dessas operações os escândalos que isso aconteceram com perdas para o rio previdência de milhões e milhões de reais eu acho que seria algo positivo muito positivo para o funcionário e muito positivo para o próprio rio previdência porque o rio previdência hoje só concluindo deputado ele tem um grande desgaste perante o aposentado e pensionista porque como você não uniformizou o sistema de informação um funcionário de educação tem o funcionário de educação tem uma melhoria que vai atingir o aposentado e pensionista o aposentado requer se a educação não mandar para o rio previdência esse benefício leva meses para serem implantados porque não está com um sistema único de banco de dados essa seria também uma forma do funcionário ver o rio previdência como abrigo também das questões dele para não precisar recorrer ao mercado e cá entre nós nesse momento o rio o rio previdência tem dois sistemas o sistema financeiro e o sistema previdenciário o sistema financeiro do rio previdência evidentemente que está quebrado e vai ficar quebrado até o final dos tempos até todos os aposentados e pensionistas morrerem porque você não bota mais ninguém lá o dinheiro só sai e não entra e o previdenciário está em azul todo mundo que é concursado agora vai para o previdenciário isso ajudaria pelo menos um pedacinho amenizar esse déficit então quanto a questão do prazo de 180 dias isso é uma polêmica sempre o será porque a decisão do tribunal de justiça foi de que o parlamento não pode dar prazo para o executivo e se isso tiver no bojo de um artigo como está se vetar tem que vetar o artigo inteiro que mutila o projeto então eu acho valável que você excelência tire para ver se o governo aprova o conceito porque aprovando o conceito o resto é mais fácil para discutir eu vou passar a palavra para o deputado Serafini mas só para concluir o debate aqui com o deputado Luiz Paulo de minha parte obviamente que eu só posso falar pelo meu mandato mas parabenizo vossa excelência genial iniciativa não só porque facilita a vida do servidor mas como é uma forma de captação para o Rio Previdência só que eu tenho dois aspectos aqui a gente aqui tem prezado como por óbvio pela constitucionalidade pela forma correta a minha dúvida porque quero que essa lei vire lei é uma ação direta de inconstitucionalidade 179 do Rio Grande do Sul o relator foi o ministro Toffoli e tenho dito aqui que eu não me pauto nas decisões e nos pareceres meus pelas decisões do Supremo Tribunal não com todo o respeito ao Supremo Tribunal obviamente é o guardião da constituição mas eu tenho uma tese que as decisões do Supremo Tribunal Federal e essa por exemplo é de 2014 o direito é muito dinâmico ela muda com o tempo então se a gente não der ensejo e provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele mude as suas interpretações eles nunca serão estados a rever determinadas matérias então eu considero que a gente tem que continuar provocando ainda que perca lógico mas é só para dizer o seguinte essa decisão é sobre a questão do seguinte ação direta de constitucionalidade impugnação de artigos da legislação estadual cujo tema é ofensa competência legislativa privativa do executivo sobre encaminhar proposições legislativas e praticar atos administrativos que são de competência do poder executivo e ou obrigar que o poder executivo tome medidas administrativas é que eu me esqueci de uma coisa fixação de prazo para isso a deputada Verônica lembrou isso muito bem a indigitada empresa que tem aí a parceria com o governo federal com o governo do estado chama-se Crede Sexta que ainda pratica etarismo faz propaganda aí deve lembrar lá deve ler lá pô esse cara aqui o tal do Luiz Paulo está velho pra caramba 78 anos não deve já estar batendo bem isso é etarismo não deve estar batendo bem do juízo eu vou meter um empréstimo em cima dele isso é etarismo o Rio Previdência não faria isso ele não ele não seria ativo para captar clientes os funcionários é que demandariam como era na época do código 20 isso é prática de etarismo é só lembrando a intervenção de vossa excelência mas essa decisão que eu cantei aqui na verdade ela diz respeito ao prazo fixando mas se a gente fizer a técnica proposta por vossa excelência de apartar num artigo isolado o prazo para um eventual veto ou discussão judicial de modo que até a revisão pelas cortes superiores não declarem constitucionalidade inteira da lei mas somente do artigo talvez seja a técnica legislativa mais apropriada e objetivamente a outra dúvida é quando vossa excelência fala no artigo primeiro sobre concessão de operações de empréstimos consignados eu não sei se já seria oportuno que nós fizéssemos a adequação justamente para driblar essa relação do Rio Previdência não ser uma instituição financeira portanto não está habilitada a fazer transação de empréstimo mas talvez já trocar desde agora adiantamento crédito consignado entendeu deputado ao invés de empréstimo bota crédito o que a CCJ decidiu apoia a gente que a gente precisa é fustigar o governo o poder executivo essa ideia do deputado Serafini é muito boa porque crédito não é empréstimo estou adiantando algo que é direito seu só isso na verdade esse é um termo que o próprio Ministério da Previdência usa tem um deputado Luiz Paulo falou o projeto de lei se baseia nisso a aprovação da emenda condicional 103 abriu essa possibilidade dos regimes próprios da Previdência concederem crédito consignado para os seus aposentados isso é muito similar emenda condicional 103 de 19 isso é muito similar ao que a gente chama de empréstimo consignado que os aposentados também tem direito e acaba que se explica porque os regimes próprios eles passaram a ter uma lógica de capitalização então eles tem um fundo que eles investem e a ideia é o que? é que ele possa investir tendo ganho para ele e para o beneficiário nesse processo do crédito consignado ele ia pegar o dinheiro e ia aplicar no mercado financeiro ele não vai fazer isso ele vai emprestar para o beneficiário que teria que recorrer a um banco para pegar empréstimo provavelmente esse beneficiário teria que recorrer a um banco pagando juros maior e provavelmente o Rio Previdência teria que fazer um investimento tendo mais riscos e talvez recebendo até uma remuneração menor então com essa lógica da capitalização dos regimes próprios da Previdência acabou que se introduziu esse modelo como um modelo importante acho que o deputado Luiz Paulo traz uma contribuição importante eu confesso que eu tenho uma certa dúvida assim é no mérito mas não tem jeito é do atual sistema acho que o deputado Luiz Paulo também deve ter críticas desse atual sistema mas é o atual sistema e acaba sendo um mecanismo importante desse atual sistema então eu só queria destacar que não vejo dúvidas com relação à constitucionalidade talvez o melhor termo seja crédito consignado que faz essa diferenciação substitui empréstimo por crédito para discutir rapidamente deputado eu concordo muito com o projeto do deputado Luiz Paulo com seu relatório com a sugestão agora do deputado Serafine e só lembro o seguinte lendo aqui o projeto 4106 o que o projeto determina é que realize e faça publicar estudos ou seja o prazo não é para conceder o crédito o prazo é para fazer o estudo o estudo pode chegar até a conclusão que porque está quebrado não tem como ou seja só reforçando a linha esse prazo não tem que ver obrigatoriamente com uma questão financeira tem que ver com a questão do estudo é isso então eu acho que a gente já botou estudo para que não fosse uma determinação e aí estaria invadindo a competência então aí eu acho que o parecer de vossa excelência está perfeito porque não tem inclusive implicação financeira imediata e objetiva depende do que esse estudo vai dizer o estudo pode chegar até a conclusão que é inviável por exemplo então eu acho que está ótimo o presidente pode votar com a sugestão do deputado Serafine eu vou fazer só uma retificação aqui no parecer passa a ser constitucionalidade com emendas porque aí altera a emenda e o artigo primeiro acatando aqui a ótima sugestão do deputado Serafine da troca do termo empréstimo por crédito e aparta o prazo num artigo isolado perfeito vou dizer dessa forma então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado parabenizar o deputado Luiz Paulo aí brilhante iniciativa e me orgulho muito ter sido relator e já está convidado para ser coautor muito bom parabéns item 20 projeto de lei 5536 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público de candidata grávida parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação deputado Mink eu vou fazer uma observação que eu fiz em relação ao anterior e tem que ver com o seu projeto 54 2023 que estabelece a lei geral do concurso público porque assim como o projeto outro se não me engano deputado Cristo esse da deputada Marta é um aspecto do concurso público e a lei geral que vossa excelência propõe no 54 entre alguns dos 100 itens dos 100 artigos né versa sobre esse ponto também que claro pode ser alterado então fala sobre a matéria só que o da deputada Marta é de 22 é mais antigo é anterior então retiro mas é a mesma lógica sem dúvida até porque a lei geral já dispõe exatamente no mesmo tempo inclusive foi objeto de diálogo com a deputada Marta mas eu retiro por causa da cronologia exato e também quando se o da Marta Rocha for a pauta primeira e em seguida vier o da lei geral já absorve o texto o emendo absorve o texto e a tendência é que aconteça mesmo porque como é uma lei de mais de 100 artigos o trâmite aqui vai ser mais lento bem não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permissão como estão aprovado 21 da pauta PL 270723 de autoria do deputado Tiago Gagliasso que autoriza o poder executivo a criar o programa torcedor sangue bom no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceria pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão presente discutir deputado Luiz Paulo não tenho nada quanto projeto mas eu não guardo o negócio de torcida e sangue onde eu vi os policiais militares nada contra a torcida do América discursando e falando não nós da PM temos sangue azul sangue 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 em geral gera sangue não guardo o negócio de sangue o que que é sangue bom todos os sangues em tese são bons até porque sem sangue não tem vida mas sangue solidário quer ver mas vamos lá só um comentário a láter acho que fica cada vez as torcidas mais bélicas sangue escorre sangue outro de bancada aqueles gritos da arquibancada sangue bem feito feito o comentário encerrado a discussão em votação se os que aprovam permaneção como estão aprovado 22 da pauta PL 2785 de 23 de autoria do deputado Tiago Gagliasso que cria o programa estadual de fisioterapia obstétrica pré-natal e da outras providências o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação deputado Luz Paulo eu estava lendo aqui ainda o 21 tem o erro de digitação é isso? é porque o fundo estadual de saúde não é fiéis é só consertar é mas de qualquer forma o parecer ficar correto eu só a gente só usa a emenda que essa emenda já troca é só trocar a gente aprovou como vai alterar o artigo inclui a correção na redação então em relação ao 22 encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permissão como estão aprovado 23 da pauta projetos de relatoria do deputado doutor Serginho projeto de lei 1465 de 23 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera lei 5.981 de 2011 de 3 de junho de 2011 que disciplina o dever de transparência por parte de entidades privadas de utilidade pública ou não que recebam recursos públicos a título de subvenções e auxílios ou parcerias com o governo do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emenda na verdade uma emenda modificativa que altera a emenda faz uma alteração na emenda na verdade coloca a palavra ajuste o texto e fala de disciplina que na verdade ele botou disciplina acho que é só nesse sentido a emenda está escrito disciplina e aí ele faz a correção do texto é só essa emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 24 da pauta o PL 719 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a comunicação a delegacia de atendimento a mulher de casos de agressões domésticas contra mulheres para aparecer deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão para saber qual é a emenda por favor deputado Fred está aqui ah já vi já vi sim eu não está qual é que é então emenda 1 modificativa eu ia então para discutir então presidente rapidamente para discutir deputado Carlos Domingos ia propor para o deputado Fred Pacheco relator o seguinte em vista da lei 9014 de 2020 essa lei diz o seguinte dispõe sobre a comunicação de ocorrências ou de indícios de violência doméstica e familiar nas dependências de condomínios residenciais na forma que menciona ainda que aqui dispõe sobre a comunicação a delegacia de atendimento a mulher em caso de agressão doméstica contra a mulher aqui nas dependências de condomínios residenciais é eu acho eu acho deputado Fred Pacheco que tem coisas realmente no projeto que podem acrescentar mas eu acho que devia de ser modificação altera a lei 9014 porque a lei 9014 é exatamente sobre isso olha lá dispõe sobre a comunicação de ocorrência ou de indício familiar nas dependências de condomínios residenciais na forma que menciona autoridade policial então tem uma lei que é exatamente isso poderia para não detonar o projeto para aproveitar alterar essa lei acrescentando uns dois artigos que não estão explícitos na lei por exemplo para prestigiar o deputado o que que vossa excelência acha deputado eu acho boa porque na verdade a principal emenda modificativa número 1 era justamente para tirar a questão dos condomínios que já estão na lei 9000 presta aqui por favor na 9014 então faz todo sentido que a gente faça de fato uma alteração da lei 9014 eu quero alterar então a eu acho que nesse caso a gente vai prejudicar a lei o projeto de lei do Rosenberg então vamos fazer o seguinte vamos alterar a lei 9014 e concluindo por substitutivo alterando a lei 9014 incluindo os o conjunto conjuntos habitacionais e as sugestões que foram feitas pelo deputado Rosenberg Reis perfeito então é encerrada a discussão em votação parecer retificado pelo autor senhores que aprovam em votação senhores que aprovam pelo autor não pelo relator em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovados 25 da pauta é o PL 565 de 21 de autoria do deputado Noel de Carvalho que altera a lei estadual 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do teatro para infância e juventude para aparecer deputado Fred Pacheco juridicidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 27 da pauta PL 1272 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do magistério na forma que menciona para aparecer deputado Fred Pacheco aparecer pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 27 da pauta PL 1446 de 23 de autoria do deputado Munir Neto que institui o mês estadual de conscientização sobre a afasia no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 28 da pauta PL 2550 de 23 de autoria do deputado Alain Lopes que institui a semana da acessibilidade cultural para pessoas com necessidades especiais no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado relator Fred Pacheco aparecer pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado projeto de relatoria deputado Filipinho Raves 29 da pauta PL 5906 de 22 autoria do deputado doutor Deodalto que institui o programa imunidade em dia nas escolas na rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro o parecer original deputado Filipinho Raves pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 30 da pauta PL 306 de 23 autoria do deputado Júlio Rocha que denomina como ponte vereadoria o Delbrando Lima Rocha a ponte na RJ 146 localizada em Santa Bárbara zona rural do primeiro distrito do município de Santa Maria Magdalena o parecer do deputado Filipinho Raves foi pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 31 da pauta PL 1558 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação nas salas de aula de apoio ao aleitamento materno junto às unidades básicas de saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 32 da pauta foi retirado de pauta a pedido do autor 33 pois não o deputado Carlos Mink vossa excelência sabe como eu sou reconhecido a vossa excelência por ter dado feito relatórios a projetos tão relevantes minha autoria onde coautoria do deputado Luiz Paulo agora eu queria constatar aqui que eu estou com uma síndrome de abstinência que nessa pauta de hoje não há um único projeto meu é claro que em outras há até mais de um então eu não estou querendo dizer nada mas como eu estou fazendo observações aperfeiçoamentos sugestões aos projetos de todos os deputados eu só quero manifestar minha síndrome de abstinência democraticamente e sem questionar o conjunto da obra de vossa excelência como presidente que eu me sinto muito bem contemplado é bom que se diga isso mas eu justifico também porque essa pauta é a compilação da pauta extraordinária passada então entrou um volume de fato excessivo aqui de projetos isso atenua parcialmente a minha síndrome agora presidente deputado Luiz Paulo eu louvo som do deputado Luiz Paulo eu louvo a síndrome de abstinência do deputado Carlos Mink porque ontem em plenário quem percebeu o deputado Fred Pacheco percebeu ele fez uma gravação que ele toma todo dia de manhã para aguentar o parlamento quatro gotinhas de cannabis de manhã e quatro à noite ontem ele dobrou a dose ele falava sem parar como hoje ele está em abstinência eu louvo a abstinência ou diminuiu a dose não sei alguma coisa bem o 32 da pauta foi retirado de pauta a pedido da autora deputada Dani ah não foi para a ordem do dia desculpa foi aquele projeto que foi para a ordem do dia 33 é o 33 da pauta o PL 1613 de 23 de autoridade da deputada Indy Armelal que dispõe sobre o direito do paciente de doença renal crônica DRC a acompanhante no período em que estiver internado ou em observação em hospitais públicos e privados no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Filipinho Rares é prejudicabilidade em razão da lei 3613 de 18 de julho de 2021 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado foi prejudicado o projeto 34 projeto de lei 2021 de 23 de autoridade da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação do programa ressignificando conceitos para com base na educação contribuir para a prevenção da violência contra a mulher retorno da retirada de pauta na primeira reunião ordinária desse ano pelo relator o parecer foi pela inconstitucionalidade transformando em indicação legislativa em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado 35 da pauta projeto de relatoria deputado Guilherme de Larole projeto de lei 32 26 e 20 de autoria do deputado Rosenberg Reis que institui o programa de proteção a agente de segurança pública gestante no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado de Larole e deputado Vinicius controlando pela ordem 34 votou votou pela indicação em legislativa transformação a gente proclamou o resultado de qualquer forma vai a pauta aí você pode ou emendar ou retornando na CCJ não é verdade vira indicação vai para a comissão de indicação bem enfim 35 da pauta deputado Guilherme de Larole para aparecer o som do de Larole foi 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 constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado 36 da pauta o PL 741 de 23 de autoria do deputado Valdecida da Saúde que dispõe sobre as formas de pagamento pelos serviços prestados pelo DETRAN e da outras providências para aparecer deputado de Larole pela constitucionalidade com emendas presente em discussão deputado Luiz Paulo eu queria pedir vista porque esse é um tema muito relevante porque eu fui um dos autores no sentido de poder pagar as clínicas credenciadas credenciadas com Pix mas também com cartão de débito cartão de crédito até com plano de saúde eu semana passada entrei com ação popular eu fui renovar a carteira não aconteceu com ninguém primeiro você vai no DETRAN faz toda a parte de tomadas digitais aí eles perguntam onde você mora está escrito na identificação definem três clínicas credenciadas e eles mesmos sorteiam uma entre as três eu só pergunto se está perto da sua residência aí imediatamente ele dá o telefone da clínica eu telefono para a clínica para marcar o exame a clínica diz perfeitamente custa salvo erro de memória 109 reais ou Pix ou dinheiro quer dizer a lei está vigente mas já cortou na prailina Pix ou dinheiro eu fui lá fazer eu não criei problema não quis compra a lei enfim poderia ter ligado o deputado do Mink não mas peraí estou até agora esperando a nota fiscal porque paga ISS e esta reclamação eu fui constatar eu fiz comigo por isso que eu não quis criar problema eu tenho dezenas e dezenas de reclamações e aí eu estou pedindo vista porque eu fico com receio quando a emenda entra na quitação da primeira habilitação a vista ou a prazo possa gerar uma inconstitucionalidade e cair o artigo primeiro da lei original então eu estou pedindo vista somente não é pela constitucionalidade não eu acho constitucional se eu não posso abrir essa proposta em duas para a segunda parte circular num artigo específico para não comprometer a primeira entendeu presidente a vista é só o que é disso eu acho que o tema está sendo implantado aqui pelo autor que é o deputado Valdeci da Saúde perfeito então o projeto com vista é o deputado Luiz Paulo 37 da pauta foi retirado de pauta a pedido do relator 38 da pauta PL 1093 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha que altera a lei 7538 de 27 de março de 2017 que dispõe sobre a aplicação de medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona parecer deputado Guilherme Della Aroni senhor presidente vou ratificar esse voto aí haja visto que está aqui em 500 mil reais a multa a gente vai converter isso aí um fim mas é pela constitucionalidade com emendas perfeito em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 39 da pauta PL 1150 de 2023 só queria assinalar que esse projeto de lei é do futuro prefeito de Terezópolis deputado Júlio Rocha lançou sua candidatura segunda-feira Júlio Rocha Júlio Rocha Terezópolis lançou a candidatura segunda-feira está no jornal o clã Rocha tomando a serra expansão familiar territorial da base ao topo o deputado Vinícius Cozolino ficou com muito ciúme né Júlio Rocha subiu a serra estava do lado dele e não subiu junto mas é é caminho é passagem o clã Rocha tomou o dedo de Deus inteiro né da base até o ponta do dedo 39 da pauta PL 1150 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 8907 de 29 de junho de 2020 para estabelecer protocolo de prevenção e acolhimento nos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e crianças na forma que menciona para aparecer deputado Guilherme de Larolle senhor presidente pela legalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado o bloco de projetos de autoria de relatoria da deputada Verônica Lima é o 40 da pauta projeto de lei 6431 de 22 de autoria da deputada Franciane Mota que torna obrigatório constar nos exames de pré-natal o teste HTLV para gestantes para aparecer a deputada Verônica Lima aparecer constitucionalidade com emendas com emendas com emendas desculpa em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 42 da pauta o PL 661 de 23 de autoria da deputada Elica Takimoto que determina a divulgação da oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher disponibilizado pelo SUS pela lei federal 13.239 de 2015 para retirar o plenário está na ordem do dia perfeito está na ordem do dia 43 da pauta é o 790 o PL 790 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro o programa da CNH Social destinado a mulheres que foram vítimas de violência doméstica no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 44 da pauta projeto de lei 11.26 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que cria o programa Cidade Iluminada no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 45 da pauta primeiro projeto da Cidade Iluminada será Magé já está em execução antes da lei antes da lei eu não tenho dúvida sobre isso nenhuma dúvida item 45 da pauta projeto de lei 12.37 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do programa de prevenção e combate a jogos que induzem crianças e adolescentes a prática de homicídios automutilação e ao suicídio no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima constitucionalidade com emenda em discussão emendas desculpa emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto 46 da pauta o PL 22 18 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto que declara o observatório do Valongo como patrimônio material histórico cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira deputado Luiz Paulo para discutir eu só vejo um problema nesse projeto porque ele não faz remisão a tantas e tantas leis que vão precisar serem modificadas porque toda vez que tiver um conselho ele deverá a partir daí ser paritário mas deveria fazer remissão e é um trabalho do cão não declara não desculpe eu estou discutindo a gente está no anterior 46 no caso não, não, não eu estava falando do 47 me perdoe perfeito deputado Luiz Paulo acelerou a pauta em votação projeto 46 exagerei na dose hoje em votação se os que aprovam permaneceram como estão aprovado vamos ao 47 agora da pauta projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozolino projeto de lei 3947 de 2018 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos estaduais de políticas públicas e direitos no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cozolino Sr. Presidente parecer pela constitucionalidade com emendas e já aproveitando a intervenção antecipada do deputado Luiz Paulo as emendas são para transformar o projeto em autorizativo considerando a pluralidade institucional que formula a composição dos conselhos a dificuldade que seria a observância dessa obrigatoriedade na equiparação do gênero enfim que pese a meritoriedade desse projeto enfim e a finalidade em equiparar a composição de gênero nos conselhos isso causaria uma dificuldade que poderia inviabilizar também o funcionamento desses órgãos deliberativos que são tão importantes então por isso eu estou dando parecer pela constitucionalidade com emendas para discutir para discutir deputado Carlos Bins eu queria fazer uma colocação dirigida ao meu colega constitucionalista Vinícius Cossolino que é a seguinte a maior parte deputado Amorim a maior parte desses conselhos tem composição definida por lei ora se a composição é definida por lei eu posso alterar por lei eu não posso autorizar o executivo porque o executivo ele não pode por um decreto por exemplo alterar uma composição de um conselho que foi definida por uma lei vou dar um exemplo recente recentemente eu aprovei uma lei que dá uma nova redação ao Conema que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente e está lá como é que foi aprovado por lei se alguém quiser alterar como a deputada Tia Ju quer alterar ela ela adotou o instrumento certo como disse o deputado Luiz Paula e depois referendou o deputado Cossolino poderia dar um prazo para adaptação esse esse novo mecanismo será implantado em tantos anos agora a minha preocupação é dizer autorizo o executivo porque aí dá a impressão que o executivo por um decreto pode alterar a composição de conselhos que foram definidos por leis a vaga nem sempre é do executivo é só para as vagas do executivo não o projeto dela não é só para a vaga do executivo para o executivo ele pode realmente por decreto fazer isso mas para o conjunto eu vou pedir para retirar o projeto então de pauta e vou tentar dar uma solução melhor e devolver pertinente a intervenção do deputado eu queria discutir essa matéria com outro enfoque que resta razão a todas as preocupações do deputado Vinícius Cossolino vamos para o dia de ontem deputado conselho gestor do fundo soberano está lá o secretário de planejamento o secretário de fazenda o secretário da casa civil o procurador geral do estado o procurador geral da assembleia um deputado representante da assembleia só para citar alguns como é que você faz essa paridade é inviável porque se é o secretário independe do do sexo que ele esteja é o secretário como é que você cumpre essa paridade tem realmente uma dificuldade técnica se fosse um projeto de lei para valer daqui para frente ainda faria muito sentido e quando você não cita as legislações pretéter como é que você conserta isso você vai ficar com uma lei também inócua ou então tem que rever cada lei dessa então tem razão a sua a sua preocupação não é fácil resolver a não ser que dissesse assim todos os conselhos que forem criados obrigatoriamente terão que ter paridade nesse caso eu fico até em dúvida sobre a espécie normativa se uma lei ordinária resolveria mas sim mas aí sobre os aspectos futuros todos que venham a ser criados ou uma emenda constitucional deveria pensando rápido uma emenda constitucional que eu de antivão já sou sim me posiciono sou favorável a qualquer política de inclusão mas algo que já é inclusivo e paritário na essência se você admite regramento mais restritivo ainda você acaba impedindo na hipótese de indicação de uma pessoa indicar alguém mais técnico porque é homem ou mulher é meritória a iniciativa mas esbarra o excesso também de inclusão pró-inclusão acaba excluindo e aí você esbarra em alguém presidente eu peço para retirar de pauta e vou tentar pensar numa medida para é medida messiânica vai ser difícil mas vai ser um esforço está bom está valendo então se você tiver algum problema fala com o Fred Pacheco que ele inclui e dialoga direto tem a conexão então parabenizar o deputado Cosolino pela prudência retirada de pauta com vista ao deputado Cosolino 48 da pauta o projeto de lei 429 de 2019 de autoria dos deputados Rodrigo Amorim Márcio Canella e Franciane Mota que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º da lei 4.733 de 23 de março de 2006 que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres nos sistemas ferroviário e metroviário do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cosolino Sr. Presidente para ser pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao 49 da pauta 49 é o projeto de lei 4.480 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 5.738 de 7 de junho de 2010 que dispõe sobre a criação da autarquia de proteção e defesa do consumidor do estado na forma que menciona para aparecer deputado Vinícius Cosolino constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 50 da pauta projeto de lei 4987 de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que declara a gruta de Santa Sara de Cali localizada no município de Saquarema como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cosolino projeto destinado aos ciganos comunidade cigana parecer pela constitucionalidade com emenda em discussão deputado Mique deputado Luiz Paulo não se declarou cigano não, mas deixa eu dizer eu já fiz essa lei para a gruta de Santa Sara aqui do Arpoador inclusive nesse caso o governador que eu acho que era o governador anterior ele vetou mas foi para um show que tinha um cantor cigano que convenceu ele ele voltou atrás e e e sancionou a gruta de Santa Sara do Arpoador certíssimo não havendo quem queira discutir encerrada a discussão ainda há tempo não, não eu vou eu vou me incluir eu vou de repente você lembrou que teve não, eu vou me incluir no próximo estou guardando o próximo 51 encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 50 da pauta projeto de lei 4987 de 21 não, desculpa 51 chamamos trabalhos a ordem para cantar o número correto aqui 51 da pauta o projeto de lei 5710 de 2022 de autoria do deputado Atila Nunes que declara como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro a cabana do pai Miguel das Almas para aparecer deputado Vinícius Cusulino parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Carlos Mink é ligado ao povo cigano e eu sou ligado ao povo africano então eu aprecio muito mais a cabana do pai Miguel das Almas e ainda mais projeto deputado Atila Nunes um filho de Omulú incontestável então eu fico aqui muito à vontade de eu estar favorável ao projeto 51 da pauta aliás eu convidaria os senhores para assistirem o capítulo de ontem da novela do Jequitibá como é que é a novela do Jequitibá Renascer porque tem uma conversa primorosa supondo diz textos e um pastor que está na dúvida se cumpre a missão dele e uma mãe de santo que tinha se aposentado da obrigação de ser zeladora de santo porque o orixá não precisa de mãe e no final da conversa de ambos ambos decidem retomar o seu destino ela retomar mãe de santo e assumir novamente já com mais de 70 anos e ele jovem voltar a ser um pastor conversa interessantíssima achei que ficou num nível muito interessante e como veio aqui o pai Miguel das Almas que não tem a ver com o candomblé mas tem a ver com a nossa querida umbanda tá certo obrigado pela aula ecumênica passa os 50 não encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa os 5 e 2 da pauta o PL 781 de 23 de autoridade da deputada Marina do MST em que o poder público estadual está autorizado a promover direta ou indiretamente iniciativas de acolhimento institucional para as vítimas de trabalho em condição análoga a de escravo deputado ministro cozolino parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a gente tem aqui ainda de relatoria do deputado cozolino a gente já extrapolou aqui alguns alguns minutos mas tem projetos da deputada verônica aqui que a gente não pode deixar de apreciar eu vou até propor na verdade vou propor votar em bloco porque são 3 projetos 4 projetos de patrimônio e os pareceres são idênticos pode ser deputado cozolino votar em bloco os 4 são de relatoria de vossa excelência votar os 4 em bloco são os 4 53 e 56 são os 4 de autoria da deputada verônica os 4 sobre patrimônio e os 4 com o mesmo e os 4 times Botafogo Vasco Flamengo e Fluminense então parabenizar a deputada verônica eu vou cantar ficou faltando o Nova Iguaçu e o América do meu pai o Nova Iguaçu que está dando trabalho eu já reclamei eu já reclamei na reunião passada vou relatar agora que falta o meu querido São Cristóvão que já foi campeão e o América do meu pai meu pai era americano e o América que foi campeão ganhando o Fluminense 2x1 do Maracanã gol de Jorge Calazans eu estava lá e vi então vou apresentar hoje tem uns 200 anos a gente inclui quer incluir algum time não? lá de Itaboraí? o Jorge o Jorge era o bec lateral direito o Calazans era o ponta direita do América vou apresentar um projeto de lei hoje de autoria vai ser o primeiro projeto meu de autoria conjunto aqui com o deputado Mink e o deputado Luiz Paulo para reconhecer igualzinho o plágio da deputada Verônica só que incluindo o América o São Cristóvão e o Nova Iguaçu já foi campeão Nova Iguaçu só está fazendo um prognóstico futuro campeão esse ano vou fazer hoje vou fazer hoje se alguém quiser ser coautor pode se apresentar eu, Fred deputado Mink Della Aroli e Luiz Paulo bem, então submeter ao plenário a possibilidade de votação em bloco dos 53 a 56 da pauta os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado votação em bloco dos projetos citados em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer original em todos os projetos os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados os pareceres parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa aproveito o ensejo para submeter ao plenário a possibilidade de votação em bloco dos 57 aos 62 exceto o 61 da pauta porque o parecer foi alterado para constitucionalidade então se o plenário aprovar a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco eu só queria ter de vista ao meu projeto de número 60 eu vou cantar então os que a gente vai que a gente vai votar já foi autorizada a votação em bloco a gente vai votar do 57 ao 62 exceto o 59 o 60 e o 61 então em discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados os relatórios com exceção dos projetos citados 59 60 e 61 o 59 porque foi retirado de pauta o 60 é a alteração de retirada de pauta pedido do deputado Luiz Paulo e o 61 que houve uma alteração de parecer que eu canto agora projeto de lei 2626 de 23 de autoria do deputado Tiago Gagliasso que dispõe sobre a divulgação de canais de denúncias informativos no interior de elevadores sobre o crime de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher e da outras providências qual é o parecer que prevalece é pela constitucionalidade com emenda eu vou pedir aqui a vista para esse projeto novamente apesar de ser de minha relatoria eu posso fazer por emenda ao plenário depois então vou botar em discussão em discussão parecendo pela constitucionalidade com emenda não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado pedi agora submeter ao plenário a possibilidade de votação em bloco dos projetos cujos pareceres versam sobre anexação que é do 64 ao 66 senhores que aprovam votação em bloco permaneção como estão aprovados vamos votar em bloco em discussão os projetos citados não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado agora votaremos aqui a prejudicabilidade só lembrando que eu não incluí o 63 nos blocos porque ele foi retirado de pauta votaremos então a prejudicabilidade submeter ao plenário a possibilidade de votar em bloco aqueles que aprovam a votação em bloco permaneção como estão aprovada a votação em bloco seguiremos para a votação em bloco deputado carlos mim o deputado valdeci da saúde me pediu para a retirada do 71 isso eu vou cantar agora que estão retirados de pauta o 68 a pedido dos autores 68 e o 71 a pedido do autor deputado valdeci da saúde então votando em bloco os projetos sobre prejudicabilidade 67 ao 76 exceto 68 e 71 retirados de pauta em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado agradeço a todos peço desculpas pela pauta extensiva mas a gente cumpriu o compromisso de incluir os projetos que foram pauta da extraordinária da semana passada agradeço a todas as assessorias aos deputados presentes fiquem com Deus está encerrada a sessão a sessão